Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com New World na DLC Anomaly e morreu. A criança morreu no final do episódio passado. Não era um bom colono, diga-se de passagem, mas deixou lá para trás nossos itens, principalmente a granada aqui. Como vocês viram no episódio passado, eu deixei meio que pronta aqui uma, entre aspas, armadilha de... de revenante. Vamos ver se isso aqui funciona. Lembrando, eu tenho que conseguir trazer o revenante para cá, né? Primeiramente. Essa aí é a primeira de tudo. A galera está se recuperando. Focinho está atualmente com que idade, Focinho? Focinho atualmente está com 12 anos. Zero trimestre e 14 dias, ou seja, ele já está quase pingolando aí, né? A adulta, a idade adulta. Vamos começar a ajustar essa parte aqui do meio aqui. Na verdade, acho que eu deveria trocar a Ana de lugar com o revenante, porque aqui eu teria mais contenção. A Ana, ela precisa de... acho que ela precisa da mesma coisa, né? De contenção. Bom, o bicho está contido aqui. Deixa ele aí, vamos ver o que acontece. Agora vou começar a mudar as coisas de lugar aqui. Demorou, mas agora vai acontecer. Vou começar a trazer... acho que vou colocar mais ou menos aqui, ó, que aí sobra um espacinho ali, né? Começar a mudar essas camas de lugar. E dar um espacinho pra cá. E essa daqui vai aqui. E essa não. Essa aqui não foi, né? Não. E essa daqui vai aqui. E aí, agora a gente começa a organizar essas bagaças. Tá certo? Tá certo. Cabeceira vem pra cá. Aí, boa. Certeza, já caiu pra 35%. Muito bom. E aí, vamos continuar fazendo as transferências. Essas camas médicas aqui, a gente já pode transferir pra cá, ó. E aí, depois a gente faz aqui o esquema lá do... Talvez esteja até um pouco grande demais esse aqui, mas eu acho que não vai ter problema, não. O monitor de... esqueci o nome lá do negócio. Acabei até, acho que... 8 camas, né? Nunca lembro o nome daquela bagaça. Deixa eu ver se tá aqui. Monitor de sinais vitais. Esse aqui. Aqui, antes eu preciso da cama de hospital, né? Eu já posso até pesquisar ela, já. Mas deixa eu terminar a bomba de umidade pra gente poder mexer nessa parte aqui. Por enquanto, vamos focar nessa área aqui. Provavelmente... Essa coluna aqui, acho que já não precisa mais, né? Mas vamos manter esse mesmo esquema aqui. Vou colocar aqui mais um desse. E a gente fecha o bom. Fechou o lado de lá, assim, né? É, foi um antes aqui a porta, né? Aí eu não preciso colocar isso aqui, ó. Deixa eu ver o plastinho, as tem. E uma lampadinha aqui no canto, aqui. Assim a gente vai organizando agora essa bagaça aqui. Tava meio bagunçado o negócio. Essa área aqui vai ficar como uma área de troca mesmo de material. Já tem a lâmpada ali garantida e vamos continuar trocando as camas de lugar. Um de espaço pra cá. E a chuva atorou. Vamos botar pra cá. Cama de casal. Pode deixar aqui também. Cadê a cabeceira da porcaria da cama? Aqui. Olha o balardinho. Olha o garoto. Boa. A cômoda, acho que pode ficar aqui no meio, pega todas as camas. Dá pra ficar um espaço aqui no meio e a gente pode pôr mais camas aqui sem problema. Atualmente aqui dormem oito, né? Dois, quatro, seis, oito, dez, onze. Certinho. Certinho a conta ali em cima. De camas. De camas. Alcança até aqui, ó. Ele alcança aqui? Putz, aqui ele não alcança. Aqui ele já alcança. Tá, vamos botar aqui. Vai ter um pro lado aqui, né? Vou botar aqui, ó. A distância máxima não seria aqui. O chumo pegou o artista, hein? Podia aproveitar isso aí. O que a gente pode fazer aqui? Deixa eu fazer... Olha, tem a escultura do Void aqui, ó. Eu tenho o Bioferita pra isso? Não tenho, né? Tenho só seis. Preciso começar a extrair de novo o Bioferita. Deixa eu fazer uns rituais pra prender os bichos aqui, ó. Nessa área de extração aqui. Colocar uns bichos mais fracos aqui. Então, já que não tem... Vou meter uma escultura enorme. Deixa eu bloquear aqui. Eu ia fazer até de mármore, né? Ela é de mármore. É... O chumo vai fazer... Tá, ele tá proibido de esculpir, mas peraí que ele vai esculpir sim. Vou colocar somente com 20. Vamos liberar o chumo aqui pra... Ah, ele pegou o artista e ele... Ah, desgraça de jogo. Eu tenho que ir, mano. Eu desisto. Eu desisto. O que é que tá trazendo pra cá, mano? Para disso aí. O que é que tá me oferecendo, então, mano? O negócio? Ó, pesquisa terminada. Invisibilidade do Revenant. Pode ser... A espinha do Revenant agora pode ser implantada em um humano. Permitindo que eles se tornem temporariamente invisíveis. Meu Deus do céu, o que é isso? Tá, vamos fazer esse Brain Wipe aqui. Eu precisaria da espinha de uma... Eita, o bicho tá bravo. Colocar aqui mesmo. Tudo isso pra não construir outra cômoda, né? O bicho bom de vaca mesmo, viu? Tirar esse negócio daqui. Mais outra cômoda, Marcelo. Passa as camas pra cá. Assim. Dessa forma. Pronto. Faz outra cama, outra cômoda, e aí põe mais camas. Beleza, ali tá certo. Aqui, ok. Vou isolar esse pedaço? Se eu isolar, eu posso mexer nessa área aqui inteira, né? Ó, uma obra lendária. Chumo criou uma cômoda de madeira lendária. Ah, o artista também valia para a construção? Ah, é verdade, né? Conforto mais 0,5. A bela cômoda. Essa aqui é horrível. Vamos trocar então. Constrói essa aqui. Constrói mais uma aqui. E a gente passa essa obra prima pra cá. Mas é a mesma coisa, né? Pronto. Essa pelo menos é boa. Só muda o valor da sala, né? Fechar aqui também. Mede uma porta aqui. Acho que eu vou fazer essa mudança. Vou transferir a agenda pra cá. Tá com quanto de contenção? 131. Esse aqui tá com 148. E aí vamos fazer uma mesa bonita aqui. Episódio de The Sims, né? Eles vão top. Pode ser aqui assim. Sem problema. Várias poltronas. Tá constando como cozinha aqui? Não, quartel. Né? Pra perder esse debuff aqui, vocês sabem, né? Se eu colocar mais camas médicas aqui dentro do que... Porque camas normais, a gente perde esse debuff do quartel ruim, né? Isso. Quanto faz. Essas camas não eram pra ser tudo médicas. Tá? Cadeiras, beleza? Vamos colocar agora aqui a parte do... Eles tem aqui fora aqui. Vamos colocar mais... Esse é o episódio da qualidade de vida, né? Mais lazer pra eles. Vou colocar isso aqui... Aqui nessa posição. Que aí eles conseguem sentar ali de cima e tacar o pino pra cá. Vamos lá. Tá informando. Eles fazem o... Lançam o pino aí com... Esse aqui desconstrói. Não! Desconstrói não, Zé. Essa é a obra-prima. Instala aqui. Essa lâmpada aqui, eu achei meio roubada, né? Tô falando, mas... 50 de... De eletricidade? As lâmpadas pequenas gastam 15, mano. Tá? Ilumina pra cacete. Posso estar falando besteira, mas... Tem que terrar esse bicho aqui, né? Onde é que ele tá? Fora ainda. Minha granada também tá... Acho que eles não podem vir aqui. Vou usar aqui, ó. Expandir a área de trabalho. É isso mesmo. Vamos ver essa área permitida aqui, ó. Ele não precisa mais chegar. Abrir aqui. Ainda não. Beleza. Tá terminando aqui ainda. Pode terminar aqui. Vai lá. Tem que dar um jeito nesse corpo aí. Vamos colocar aqui. Um pouco de diversão. Ó o Pedro. Vagabundo. Sem vergonha. Uma mesinha de boker. Uma mesinha de boker. E uma mesa de bilhar. Talvez a televisão de bilhar dá pra pôr aqui, ó. Tranquilão. A Ana tá ajudando na cozinha agora. Vou só dar uma pausa aqui. Vou só prender essa daqui porque parece que o meu arroz deu uma pingolada aí. Tá colhando já mais ali. Mas deixa o arroz dar uma subida de novo que baixou demais o meu arroz. Esse aqui eu vou cancelar. Só pôr a mesa de boker aqui. Outra obra-prima. Samuka. Olha. Tem que ter uma mesa de bilhar. O que é que tá valendo no mercado? 700 e 5. Caramba. Bicho brabo, hein? Aí. Outro nível. Então, galera, aqui não é fraca, não. Vamos lá. Pode tentar converter de novo. Vamos fazer o ritual de conversão. Pela baralho. Ih, enterraram o moleque? Não, ele só sumiu. Ah, não. Tá ali. Fazer aqui o ritual de conversão. Hum, não. Não dá pra fazer. Então já vai lá direto. E converte. Vai na loucura. Vai que vai dar. O range tá meio quieto. Eita pomba. Foi pra 12. O range tá meio tranquilão, né? Deixa ele assim. Tem um piso aqui agora. Vamos lá. Ladrilho Totêmico. Tem 20 blocos cada vez. Isso aqui é caríssimo, né? Temos esses diferenciados aqui. Temos o estéreo. Cara, eu não sou maluco, né? Tem de bioferrita também. Olha, aumenta o... Ah, não sabia. Aumenta a contenção esse piso de bioferrita. Legal. Bom saber. Mais um item aí pra aumentar a contenção. Só aquele ali então aumenta, né? Porque os outros pisos não entram na conta. Tá escuro aqui, será? Não tá. Tá iluminado 50%. É só visual só essa falta de iluminação aqui no canto pro jogo. Tá a mesma quantidade de luz. Eita, flash beast ataque. Aonde? Ah tá, eles vão sair do solo, né? Será que eu consigo já lidar com eles aqui na portinha aqui? Pior que eu tô meio zoado aqui, mano. Tá me deixando... Colando não enterrado de novo, né, Marciano? Muito bom. E dormiu no frio. 13 graus aqui. Tem um aquecedor aqui, tranquilão. Pera aí, que não é igual a isso aí. Eu vou tentar ir lá pra... Pra segurar esses bichos. No mundo armado. Olha lá. A gente segura eles na portinha. Apesar que essa porta na diagonal aqui não é uma boa, né? Porque aí eu não consigo... Esperar a saídinha ali. Pera aí que o 2 tá sem arma. E o Balardinho também tá sem arma. Pingarda, a melhor pra fazer isso aqui é rifle de assalto, tá? Será que eles vão passar pelos mecanoides ali? A condição no total encheveu bastante. Onde é que eles estão indo? Onde é que eles estão indo atacar? Detector de process... Eles estão indo nos mecanoides. Doideira. Então tá bom. Libera todo mundo. Por essa eu não esperava. Calma, já esse tiro aí pra vocês ficarem perto. Ai, pegou certinho, mas já foi um saco. Próximo. Esses bichos são meio fracos, né? Ih, mas eles vão chegar. Ih, rapaz. Esse troço aqui... Tá, tá. Acertou grandão. Boa. Dividiu. Apatou um. Ixi, quebraram o negócio aqui. Isso é bom. Se eles destruírem tudo aqui, eu vou ganhar o bônus ainda do... Aí, ganhei o bônus. E agora? O que eles vão fazer? Ah, vão atacar aqui a parede de mármore. Tá, eles abrindo aqui, eles vão ter que dar a volta pra chegar na minha base aqui por cima. Tá tudo aberto. Não vejo pro... Eita, pô. Ah, eles passam por aqui. Achei que era intransponível esse obstáculo. Ah, tá. Eles não vão vir porque não... Droga. Droga, 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 droga. Testeira. Vamos lá, pega todo mundo de volta. Vamos vir pra cá. Pra cá, na verdade, né? Deixa eu ver onde é que eles vão tentar bater. Ah, ali, ó. Vai colocar todo mundo aqui. Eu não sei se é sem arma. Eu não sei se tá sem arma. Os caras vêm pra cá. Os irmãos podem voltar pra tela. Todo mundo aqui, ó. Opa, op. Opa, você vai. Ah, eles realmente vão tentar dar uma voltinha ali. Opa. Esse bicho vai demorar um ano pra quebrar isso aqui. Acho que eu vou sair e matar logo. Pra eu pintar aqueles... Ah, não. Tá vindo um por cima. Eles tão batendo em mais algum lugar? Não. Tô pirulitando pelo mapa. Tem dois batendo lá. Agora que eu vi, ó. Se ele chegar lá, ele vai... Ah, Marcelo. Por que você já não deixou aberto o caminhozinho lá? Não deixa ele quebrar, não. Quebrou. Que filha da mãe. Próximo. Anda, pode ir. Cadê os outros? Eles realmente... Droga, hein? Não posso deixar eles fazerem isso aqui, ó. Estou voltando pra quebrar aqui. Se quebrar aqui, ele vai bater no meu... Ele vai destruir meu reator ali, meu gerador. Droga. Acelerar aqui lá um pouco. 50, 42, 35, 29, 15. Deixa não. Vamos lá, todo mundo. Ah, desistiu. Ana ficou lá, beleza. Cadê a Skylar? Fala nele. Acho que ela foi infectada com o Metal Over. E entrou um lá. Entrou um na base. O esquilo. Aí, vai destruir logo o Boomalupe. Aqui, os dois já eram. Logo no Boomalupe, né? Olha lá, dividiu e tá indo atrás. Não, minha cobra não, pô. Eu crio a cobra solta. Ih, derrubaram a cobra. Easy, easy. Próximo. Pássio. Tem um solto ainda aí. Deixa ele lá solto. Deixa a galera se recuperar. Tem que curar a cobra agora. A cobra tá machucada, coitado. E aí dá pra uma televisão aqui, né? Olha lá, o bicho entrou lá e... Oi, que maldito. Esqueci que tava aberto. Acho que eles conseguem destruir. Não consegue? É. Não era bem isso, mas... Tudo bem. Não era bem isso que eu queria, mas tudo bem. Vamos acelerar e deixar as caras... Eu acho que ela ficou infectada, tá? Eu acho que ela ficou infectada. Vou falar aqui em compulsão por folha de fumo. Vixe Maria, tem muita folha de fumo aí, mano. Vou pegar tudo aí. Põe no bolso. Põe no bolso, põe no bolso, pra ele não ver. Tem mais? Tem. O moleque vai ficar... O moleque vai... Virou mula. Vai pra lá, paletito. Acabou. Tem mais. Vai pra lá, seu viciado, sem vergonha. Guia de cada vez. Trocando ideia, convertendo. 12%. Enterrar esse moleque aí, né? Eu enterro ou eu... Explodo o corpo dele. Botar aqui já meu... Rio do diabo. 69%. E crescendo. Isso aqui tudo eu posso... Deletar. Isso aqui... Pode excluir, né? Esse aqui é o da... Vou excluir também. Vou mudar isso aqui. Então a lâmpada dessa top aqui. Não tá faltando um... Uma coluna aqui, né? Essas colunas estão tudo erradas. Enterrar esse moleque logo. Não é uma boa ideia, né? Nessa DLC Anomani ficar fazendo túmulo, né? Ah, tá enterrado. Aproveita agora e... Faz um ritual. Eu não tenho, né? O ritual. Só tenho o do... Depois que o corpo some. Entity Slayer. Gota d'água. Isolado em lugar lotado. Putz, é por causa do... Caramba, eu tô mal assim, mano? Fome? Eu não tô tão mal assim. Eu preciso só de mais... Mais alguns buffs ali. Ele vai tentar... Executar o Reven... Ah, o Revenante não. Pior que se eu prender ele... Droga. Tem que meter a porrada. Porrada! Montinho nele. Montinho em mim, né? Vai, vai, vai! Vagabundo! Quando você vai? Toma! Cai. Pô, ninguém quis me salvar. Ficou me arrastando. Pode resgatar o menino aí. Machucou muito? Não, tá tranquilo. Só morre em 13 horas. Só de tanta porrada. Hum, tomou facada. Ah! Parabéns. Muito bom. Lota 2. E o buraco sumiu? Não, tá aqui ainda. Pit Burrow. Isso aqui eu posso... Transformar em carne, né? Ou em couro. O couro novo. A questão do lado de fora. Tinha mais um aqui, não tinha? Acho que explodiu. Eu posso ir lá pegar já. Opa! Lince caçando o focinho. Onde é que tem uma Lince aqui? E onde é que tá o focinho? Putz, ele foi lá pegar a granada. Ok, focinho. Vem pra cá. Vamos recepcionar essa Lince. Acho que 2 só deve estar bom. Mas Carla segura aqui. Não é que ele consegue fugir? Porque esse bicho é rápido. Ih, rapaz. Tá, 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 vai dar bom, vai dar bom. Deixa eu voltar aqui. Vai dar bom, vai dar bom. Olha lá, o que que vai dar bom. O bicho é mais perto que eu. Corre, negado. Ah, vou ter que dar tiro agora nesse bicho, né? Ele tem... É detector de armadilha esse maldito. Aí, boa. Pronto. O focinho é ruim de tiro, hein? Pronto. Já conserta tudo, deixa tudo no esquema. E aí, vamos só fazer o piso aqui, agora que faltou, né? Tava vendo os pisos, acabei se distraindo. Isso aqui vai dozear, sorenito, piso mórbido. Piso mórbido fica legal, mas caríssimo. Peguei alguns pisos legais, né? Pra ritual. Era como de basicão mesmo, de barulho. Aqui os pisos aqui, bonito. Isso aqui é uma coisa que eu jamais faria nos 500%. Encher a base de piso. Tá maluco, rapaz? Piso é riqueza que não tem volta. Principalmente o piso alisado, né? Se alisar o piso, a riqueza sobe... E não tem volta. Aí, terminaram ali embaixo, vamos ter uma cópia disso aqui. Vou botar aqui no meio pra iluminar também, porque senão eles ficam saco cheio. Aí eu coloco duas balizas aqui, né? Assim. E aí, essa área aqui dentro inteira fica disponível pra... pra trocas. Se eu criar só uma outra... prateleira. Talvez aqui, ó. Três prateleiras aqui. Só pra combustível. Insane Ramblings. Nenhuma conquista recente. Isso aí é da ideologia dela. Isso aí é... Coisa dela, é coisa dela. E eu, tô melhor? Tô melhor. Tô... Fui muito bem tratado, inclusive. Hum... O maluco me vagou sem rumo. Por quê? Perdi de novo aqui, ó. Alguma coisa aberta aqui. Aqui, ó. Tá aberto. Já tô quase finalizando aqui, ó. Essa abertura. Todo mundo ajudando. Agora temos o quartel, né? Aleluia. Terminou a precisão da bomba de umidade. Just in time. Vamos para... Ah, dá até pra pegar a cama hospitalar, mas tem a perfuração profunda, né? Se a gente não precisar agora... O que é que é uma hospitalar? Essa aqui é a perfuração profunda, é pro gelo marinho. O arroz não tá dando conta, hein? Plantar mais arroz. Vamos esticar isso aqui. Talvez isso aqui seja o suficiente agora. Tenho comida, por enquanto, mas... O arroz já nasceu ali alguns que estão quase prontos, mas vai acabar dando ruim, né? 4, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 4, 6, 1, 8, 10, 11. Cartinho 12 com o cidadã aqui, ó. Eu já tenho um desse aqui pronto, né? Nas groupings. Acho que é esse quartel aqui, é isso mesmo. Vai deixar mais um feito aqui. Ele tem aquela bombona de umidade. Essa área aqui. Acho que ela já pega tudo que eu preciso aqui, né? Só com o balardinho passar o xaveco. Oxe, já pode passar já, mano. Só que eu falei, ele foi lá. Conversão. Beleza. Tá liberado. Prisão. Liberar. Pronto. Olha aí. Pronto. Então temos mais pensamentos diversos na nossa colônia. Pedro vai lá pro final. Lá do outro lado, né? Lá do focinho. O focinho tá quase pra virar adulto. Cirurgião Skylar. Hum, a gente não tem alguma coisa aqui pra aplicar nessa cirurgia? Cadê? O que eu tenho aqui? Peraí, eu vou dar um limite na velocidade. Vamos aproveitar. Tem uma gládio excelente ali. Eu acho que eu vou deixar com o focinho. Tá meio bagunçada a área do estoque aqui, mas já já eu vou ajeitar, tá? Por enquanto, o objetivo era tirar daqui a maior parte das coisas. Vou iluminar aqui também, uma dessas grandes aqui, ó. Hum, aqui ela pega o... Aqui eu não posso pôr. Ela atrapalha o ritual. Então deixa aqui assim mesmo. Aqui já tá iluminado o suficiente. Pôr uma aqui, ó. E aí eu tiro essas daqui. Ele tá deixando... A Ana tá deixando a porta aberta pra analisar o Metal Horror, ó. Não pode deixar na quina aqui, então. Olha lá, agora ela saiu, aí vai voltar ali, ó. 151. Ele vai acabar fugindo. Numa dessas. Aqui, o que eu tenho aqui? É um pulmão, não é? Um harmonizador psíquico. Esse implante cerebral projeta o humor do usuário em um campo psicosférico, forçando outras pessoas próximas a sentirem uma aversão ofuscada e simplificada de suas emoções. Pode ser uma ferramenta poderosa para manter a moral alta, mas se o usuário ficar infeliz, poderá levar a um desastre coletivo. Nós vamos implantar em quem? Da nossa cobaia preferida. Laurence. Implantar o harmonizador psíquico. Mano, ele tá todo zoado já. Eu ainda vou dar mais uma zoadinha nele. E aí que nós vamos mudar a medicina aqui para a industrial. Deitar lá na cama. E a Skyler já vai fazer esse serviço já. E eu tô lambendo minhas feridas do couro que eu tomei. Ai caramba, ainda falta um pouco de habilidade para ela. É de 5. Ó, terminou a pesquisa do Brain Wipe. Agora só falta essa daqui. E aí já vou liberar. Então vamos cancelar. Depois a gente põe. Será que o... Pedro pode fazer, né? Vai lá Pedro então, vai. Eu acho que ele já tá até fazendo. Eu tenho mais um pulmão. Acho que eu tenho um pulmão. Alguém tá com o pulmão zoado? É, o João ele tem o pulmão bagaçado, né? O troço lá. Tem um harmonizador psíquico agora mesmo. Ele por ele ser... Psicamente morto. Será que o harmonizador psíquico funciona? Perna protética, cicatriz, tronco, orelha e braço. Ih rapaz, o cara tá com obstrução na artéria. Precisa de um coração pra esse cidadão. Ainda bem que tá leve ainda. Nem tinha visto. Bom galera, é isso. Quartel pronto. Temos agora boas acomodações. Dá pra chamar mais gente agora. Finalizar esse episódio por aqui. Episódio tranquilão. Seja no próximo episódio. Tá lá, me curei. Valeu. Falou. Tá lá, me curei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá lá, me curei. Tchau tchau. Tchau, tchau.